Mais uma caixa de até 50 dólares, nessa eu já fiquei com medo Caixa pesada, grande, provavelmente são jogos em CD E aí vocês já estão ligados, a última vez não foi algo muito bom Muito jogo inexpressivo e repetido Mas como a minha desgraça é a sua alegria, vamos fazer isso de novo Mas pra você que não está entendendo nada, eu vou explicar Essas caixas de até 50 dólares funcionam assim Tem um amigo meu, aí do Brasil, que entra na minha conta aqui Entra nos leilões e dá lances no que está barato E tem que ser até 50 dólares E aí ele compra, quando chega aqui eu abro junto com vocês Eu não faço ideia o que tem Apesar de ser muito legal, também é uma tortura Porque muitas vezes vem coisas absurdas Não, 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 vou dar um desconto pra ele Muitas vezes vem coisas bem legais, eu até gostei muito das coisas que vieram Inclusive tem uma playlist com todas as caixas de 50 dólares Caso você quiser ver Tá aí na descrição e nos cards Então vamos começar Como sempre, eu deixo a boca da caixa virada pra vocês Aí quando eu abrir, a gente descobre junto o que é que tem dentro dela Como sempre, o meu estilete azul Que sempre está comigo nesta batalha Mano Ah, eu tenho quase certeza que isso aqui é jogo, cara Se for jogo de PS2, vai vir tanta corrida de cavalo Tanto de beisebol, tanto de futebol Vamos começar É o que eu imaginava Pelo menos aqui em cima tem jogos de Playstation 1 NBA Power Dunkers Manual e o jogo Olha lá, eu ali, ó Tioroque Um joguinho de corrida também está completinho Co-Birders Não veio a capinha, mas olha, veio dois jogos Co-Birders e Co-Birders 2 Eu joguei bastante o Co-Birders 3 Era muito doido Um jogo de Snowbird Que você faz umas manobras radicais Muscle Hunk Também veio sem capinha Artezinha, bem feinha, hein Fórmula 1 Geralmente o Fórmula 1 tem as datas, né Esse aqui não tem a data Provavelmente é o primeiro, hein 96 1996 Olha, veio o spin card aqui Não veio o manual, não A sequência Se aquela era de 96 Esse aqui é Fórmula 1, 97 Dois manuais, não sei porquê Uou Clock Tower 2 Jogo de Terror Eu gosto bastante da franquia Clock Tower Então Estou muito contente aqui One Piece Grand Battle 2 Eu gosto bastante do anime Mas os jogos de One Piece Eu vou falar pra vocês Que eu não sou muito um conhecedor Todo mundo me fala que é bem legal Vou começar a jogar, já que tem aqui Tinha que começar já Esse aqui é um jogo de Corrida de Cavalo Winning Post 4 Completo Normal, né Corrida de Cavalo Super Robot Wars Jogo de Mechas Parece bastante com Gundam Não sei se é da franquia Mas tá completinho Final Fantasy VIII Gensos Wildoken Completo manual bem grandão Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Dragon Quest IV Croqueto Kindano Quinta Box Veio sem capim Minano Golf Veio um monte de Minano Golf De Playstation 2 Bom, agora tem o Minano Golf De Playstation 1 Olha como eu tô feliz Macross Digital Mission Veio Spinny Card Veio manual Todas as coisinhas Cartão-Resposta E o jogo Olha esse aqui, cara Líbero Grande Jogo bem legalzão da Namco Veio com Spinny Card manual também Primeira vez que eu vejo Esse jogo original Eu até já vi pra comprar Mas eu não tinha muita vontade De comprar Até porque esse jogo aqui Não é tão baratinho Como sempre, ó Clássico dos clássicos Gran Turismo 2 Em qualquer lote que você comprar De Playstation 1 Vai vir Gran Turismo 1 E Gran Turismo 2 Purores Um jogo de luta livre Tá aqui Completinho Cotient 5 Completinho Jogo de Baseball Outro jogo de Baseball Triple Play 97 Também tá completinho Summer Holiday Parece que é um jogo de caçar borboletas Tá certo, né Clássico dos clássicos Final Fantasy 7 Olha só que manual Manual lindo demais, minha gente Também é bem comum Bem barato de se encontrar Aqui no Japão Mas, cara Toda vez que você ver Isso aqui É um clássico, né Outro clássico Resident Evil 2 Biohazard 2 Outro clássico Valkyrie Profile Opa Caixinha tá quebrada aqui Mas veio Spinny Card Veio manual Só falta não ter vindo CD Não, veio CD também Olha como é da beleza Corrida de Cavalo Como eu tô feliz Popolo Cross Popolo Cross 2 Três CDs E não veio manual Mas, cara Que caixinha interessante, hein Outro Formula 1 97 Jogo de corrida Eu acho que é de corrida Porque tem carros Mais aqui atrás Mas tá uma cena De umas pessoas conversando Deve ser um jogo doido aí Vocês me falam aí O que é isso aqui Só veio o jogo Pô, cara Esse símbolo aqui É de quem é novato Né Então, provavelmente É um jogo Pra você aprender A tirar carta Cara Sensacional Se for isso aqui Isso aqui dá pra entrar Nos jogos bizarros Do Japão Cold Set Expansion Também só veio O jogo DX The Game Um jogo aqui De Mahjong Que beleza Tudo que eu mais queria Jogo de Mahjong Sei como que japonês Gosta de jogo De Mahjong Quer ver que tá completo Tá completo Tá completo Esse joguinho aqui Do gatinho Que é compatível Com o Pocket Station Tem até uma edição Limitada dele Olha Por incrível que pareça Tá aqui Aí Tem edição aqui Desse joguinho Que beleza Que beleza Aqui tem bem mais coisa Além do jogo E o Pocket Station É por isso que ele tá aqui Aliás Outra coisa Que eu preciso falar Falar de Pocket Station Aqui no canal Olha o joguinho Que eu falei Que esse joguinho aqui Tem até pra Nintendinho Pro Famicom Que é um jogo de trem Cara Ele é bem famosão Aqui Vocês viram Que veio o jogo dele Pro Playstation 2 E tem jogo dele aqui Pro Playstation 1 também Que beleza Aí ó A franquia mais famosa De corrida de cavalos Como eu tô feliz Derby Stallion Esse aqui é qual Derby Stallion Sei lá também Tem tantos Derby Stallion Que Esse é o Derby Stallion Outro Outro Derby Stallion Capinhas diferentes Você vê né Que belê Derby Stallion Buckle Up Pela capa Eu compraria Jogo de DJ O japonês também gosta Muito desses jogos De ritmo Se você vai nos arcades Tem uma sessão Quase que inteira De jogos assim Outro clássico Tobal Número 1 Um jogo de luta Poligonal Da Square Veio completinho Também Não lembro Será que vinha dois CDs Eu tenho um aqui Não me lembro Preciso ver Hardball 5 Esse também é uma franquia Bem famosa De jogos de beisebol Completinho Spin card Cartão resposta O jogo Manual Tá tudo aqui Falamos do Tobal 1 Tobal 2 Essa ilustração Essa ilustração aqui Da capa É muito bonita Muito bonita Manual também Tá zerinho Legal demais Outro Grand Turismo 2 Dragon Quest 7 Esse jogo aqui Que é um jogo De estratégia Aqui também Que nossa Tem até programa Que mostra isso Não só aquele xadrez Japonês Mas esse jogo Aqui também Daquela franquia Que eu falei pra vocês Aqui de beisebol Que é bem famosinha Aí ó Crash 2 Eu tô triste Porque não veio A win cart Tem um jogo De Playstation 3 É Arce Jogo de corrida Aqui Aqui é um jogo De caminhão Mas não sei Do que que é De caminhão Parece que é uma corrida Mas sei lá Veio só o jogo Mais um jogo Daquele lá Do One Piece Outro Final Fantasy 8 Jogo bem divertidão Crash Racing Tô gostando desse lote Outro Dragon Quest 7 Não sei que jogo É esse Mas parece um jogo De diálogos Pelo que tá aqui atrás Pin e card São dois CDs Manual Tudo tem completo aqui Mais um Grand Turismo 2 Mas esse daqui Tá levinho Eu acho que Será que veio Os jogos aqui dentro Ah tá Os jogos vieram Os dois CDs Só não veio o manual Final Fantasy 9 Pin e card Esse manualzinho menor O manual O manual bonito Esse aqui eu não tinha 4 CDs estão aqui Como que mostra esse aqui Aí o que eu falei pra vocês Aquele xadrez japonês Vem até um adesivo aqui Como que Real Patinko Simulator Outro Genso Suyu Koden Eu não lembro se aquilo Era o 2 ou o 1 Outro jogo Do One Piece E olha só Ele é compatível Com Pocket Station Esse aqui Não tem dúvidas É um jogo Da série Gundam São 3 discos Eu estou sendo uma anta hoje Estou vendo os jogos E não estou mostrando Para vocês Aqui 1 2 3 Olha Esse aqui Não é um jogo De Playstation Não Esse aqui É um jogo De Windows Windows 95 98 É um jogo Da Activision Que beleza Nossa Que capa bonita Não sei se estão vendo Aqui Tem um dourado Aqui Capinha bonita É um dragão Parece um jogo De estratégia De guerra De samurai Veio spin card Veio um mapa Veio um manual E o jogo Outro Resident Evil 2 Aí Olha o que eu falei Para vocês Os adesivos Manual Tem adesivos Aqui Esses adesivos Spin card Spin card É raro Aqui De Resident Evil E o cartão Resposta Esse sim Está completão Dragon Ball Final Bout Outro Final Fantasy 7 Mais um Mais um Olha o jogo Do Chocobo Outro Mina No Golf Um jogo Do Yu-Gi-Oh Mas não parece Jogos de carta Não Veio completinho Manual É um encarte Bust a movie Que beleza Que joguinho Massa Que legal Esse aqui Tem arrodo Em todo lugar Esse aqui É 50 centavos Win Big At Joishin Cassino Acho que a capinha Está diferente Do CD Que tem dentro Do jogo Que tem dentro Vem um spin card Ops Veio um spin card Estou bem lesado Hoje Veio spin card Olha que capa Bonita Mais um jogo Do Gundam É o Big Bang Project Veio spin card Também Olha Essa ilustração Minha gente Mostrar aqui Olha Que ilustração Massa Essa Sim City 2000 Ivy Evolution Para finalizar O jogo De Playstation 1 Mais um jogo De Baseball Ai Está completo Agora vamos Pela ordem Já que acabou De Playstation 1 Vamos pelo De Playstation Opa Ainda tem mais De Playstation 1 Desculpe Ainda tem mais Vamos continuar Então com Playstation 1 Opa Tekken 2 Aqui embaixo Do CD Tem a árvore genealógica Esse loja aqui Pelo menos Jogos de Playstation Vieram legais Um ou outro Mais ou menos Mas os jogos Em geral Vieram bons Outro Dragon Quest 7 Esse veio completar Sem spin card Manual O manual Está zerado Opa Consegui mostrar Aqui O manual Está zeradinho Jogos estão aqui Demais mesmo Dragon Quest Dragon Quest Que é outra franquia Vocês sempre me perguntam Qual franquia Faz mais sucesso Aqui Dragon Quest Ou Final Fantasy É Dragon Quest Sem dúvida Nenhuma Não Talvez pariu Um pouco Sim Não vou ser tão injusto Não Dragon Quest Final Fantasy Estão ali Talvez o Dragon Quest Um pouquinho Assim Mas aqui no Japão Dragon Quest É muito Muito famoso Talvez pelo conjunto Da obra A gente pode dizer Que Dragon Quest É mais famoso Que Final Fantasy Falando em Final Fantasy Tem aqui Outro Final Fantasy 8 Também Completo Com os 4 CDs Manual Que manual bonito Eu falei lá Do Tobal Falei de Toshiden Olha aqui Toshiden Aí tem o clássico Também Biohazard 1 Resident Evil 1 Mina no Golf Puyo Puyo 2 Quem é fã De Puyo 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 Também é uma franquia Que vendeu bastante Aqui no Japão Puyo Puyo 2 Para Sega Saturn Olha só Agora que eu me toquei O jogo não é de Playstation É um jogo De Sega Saturn No meio Agora sim Vamos para os jogos De Playstation 2 Vocês contaram Quantos jogos vieram? Jogo de Baseball Aqui é o completo Já vamos começar Nos torturas Olha a cara Disse aqui FIFA Soccer Tá completo Gente Tá completo Esse aqui Eu acho que Eu vou até Cara Preciso fazer um vídeo De coisas bizarras Cara Esse aqui É bizarro Outro Video Eleven Meu Deus Já começou a tortura Ele veio completo Eu tenho certeza Eu não falei Video Eleven 2010 Veio completo Apescape Veio completo Impressionante Como que esses jogos Não sei porque A caixinha era de plástico E tal Eles vieram Eles são bem conservados Ghost Recon Jungle Storm Veio sem manual Só o jogo O Socon Cara Eu joguei bastante Esse jogo aqui Infelizmente Só veio O jogo Medal of Honor Frontline Completasso Completasso Jogo de Patinco Que beleza Coloca a mulher Aqui Só pra ficar bonito Mas o jogo é de patinco Novidade Veio completo A pessoa deve ter jogado Três vezes E guardado Crash 4 Olha só Em sinal Em sinal Bastante coisas Do Crash Completinho Olha só Outro jogo Da série Gundam Gundam Mussou 2 Também veio Completinho Mas esse manual Aqui foi bem usado Grand Turismo 3 Treizão Bonitão Aqui do Grand Turismo E Nanogolf 4 Olha aqui Tá Filezinha Caixinha Apescape 3 Manual Também foi Atropelado Pelo caminhão Cheio de Durex Apescape 2 Então aqui Nesse lote Veio 1, 2 e 3 Também Completinho Esse aqui Tá em melhor estado Girl's Side Só veio O jogo Jogos de paquera Aqui De conversa Só japonês Pra gostar Eu acho que é Outro jogo De paquera Veio só o cartão Resposta E o jogo Quer ver que veio Completo Não Não veio o jogo Não veio o jogo Mas tá aqui NBA Live 2005 Jogo tá completinho Outro In Eleven 7 Completo Não Esse jogo Não precisa nem ver Tá completo Falei Eu tinha esquecido O nome de Wreck-It and Clank No outro vídeo Que é o Hatch and Clank 3 Hatch and Clank 4 Olha só O jogo E veio também Com aquele Um cartão Opa Um cartãozinho Holográfico E aqui tá escrito Wreck-It and Clank E que beleza Um outro jogo De baseball Da Square Só veio o jogo Opa Ridge Racer 5 Completasso Tá em perfeito Estado manual Aqui Mas tá bonito O jogo Tá zeradinho Também No geral Esse lote Foi melhorzinho Mas Um jogo Da série Gundam Também Veio completinho Mais um jogo De Wreck-It and Clank Esse aqui É o 2 Então já tem O 2 O 3 E o 4 Infelizmente Só veio o jogo Não veio manual Mais um jogo Do Naruto Tá levinho Então provavelmente Então provavelmente Não veio o manual Não veio Só veio o jogo Aí só que eu falei Veio outro Wreck-It and Clank 3 Só veio o jogo Também Dragon Quest 8 Esse veio completinho O jogo e manual Apescape 2001 Apescape 2001 Apescape 2001 Completinho Aqui Fantavision Já falei Desse jogo Aqui Tá aqui Fantavision Jogo de Taiko Minha esposa Gosta bastante Só veio o jogo Smash Curt 2 É um jogo De Tênis Tá completinho Também O jogo que veio Dentro Veio outro Meu gente Master Farm 2 Veio outro jogo Pelo peso Não tá completo Mas o jogo Veio Outro E de Level 7 Tá completo Veio seu jogo Xeonic Front Completo Manual Mobile O Switch Gundam Outro jogo Da série Gundam Tá faltando um CD Só veio um Auto Modelist Gráficos Parece meio que De desenho É um jogo Da Capcom Só veio o jogo Pronto Acabou Agora vamos Para os jogos De Playstation 3 Aquele Aquele jogo De Samurai Lá Só que Que tinha de Playstation 2 Agora tem pra Playstation 3 Aqui ó CD O Blu-ray E O manual Mesmo jogo Só que o 3 Aê Veio completo Final Fantasy 14 A Realm Hellborn Também Veio completinho Jogo de One Piece Completinho Manual E o jogo Assassin's Creed 2 Esse aqui Começa a saga Do Ezio Auditore Eu joguei bastante Assassin's Creed Principalmente O 1 O 2 O Brotherhood Gostei bastante E o Revelations Né Esses 4 Eu joguei pra caramba No Playstation 2 No Playstation 3 Desculpa Então esse aqui Eu fiquei bem contente Porque eu sou fã Do Ezio Auditore Isso aqui é o primeiro jogo Do Ezio NBA 2K12 Também ó Completinho Eu esqueci de mostrar Né Ó Assassin's Creed Veio completinho Manual E esse papelzinho Aqui também Winning Eleven 12 Manual veio todo Detonadinho Mas veio Yakuza Completinho também Um jogo aqui De Samurai Kenzan Também tá completinho Também é da Sega Winning Eleven 15 Mas tá muito Acho que não vem jogo É Não veio nada Só veio a capinha Ó Mina No Golf 5 Esse só veio o jogo Também Orochi Z Só veio o jogo Também Saints Row The Third Quem não jogou Esse aqui Esse aqui é um GTA Zueira Cara Esse Third Aqui é muito engraçado Também eu joguei Na época Veio completinho Ó Manual E o jogo Winning Eleven 2009 Também veio completinho Orochi 2 Completinho também Bassara 3 Só veio o jogo Então vamos lá Vieram 18 jogos De Playstation 3 Vieram 38 Mas eu vou contar Como 36 Jogos de Playstation 2 Que do meu lado Tem 80 E 82 É 82 Mas eu vou colocar 80 também E veio O Puyo Puyo Que é um jogo De Sega Saturn Então vamos somar aqui Então vamos lá Foram 18 jogos De Playstation 3 Mais 36 jogos De Playstation 2 Mais 80 jogos De Playstation 1 Mais um jogo De Sega Saturn Totalizando 135 jogos Vamos ver Quanto que foi Esse lote Esse lote Custou 19 dólares E 80 centavos Outra coisa Que vocês me pediram Era pra dividir O valor total Pelo número De jogos Pra saber Quanto cada jogo Saiu na média Então vamos lá 19 dólares E 80 centavos Dividido Por 135 jogos 14 6666 Aí dá uma dízima Jogando pra cima Então redondando pra cima Dá 15 centavos Cada jogo Então foi isso Saiu a 15 centavos Cada jogo O lote todo Saiu a 19 dólares E 80 centavos Mas e aí Me fala aí nos comentários Qual jogo Que mais valeu a pena Qual jogo Que você mais gostou Pra eu saber Qual jogo Que vale a pena Fazer um vídeo Também né E também Me segue lá No Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui Lá no Twitter É o melhor lugar Pra gente poder Conversar sobre tudo No Instagram Eu posto itens Que eu ainda não Postei aqui Além de ter Conteúdo extra Pro IGTV A plataforma De vídeos Do Instagram Então me segue lá Arroba Vitor e Sui Twitter e Instagram Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Pelo menos dessa vez Vem uns jogos bons Dá pra gente se divertir Coach Tchau 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 Tchau